No dia 15 de novembro de 1889, o almirante Joaquim Marques Lisboa, marquês de Tamandaré, aos 82 anos de idade, o último dos grandes militares monarquistas do passado ainda vivo, recusou-se a aceitar o fim da monarquia e permaneceu esperançoso da possibilidade de um contra-golpe. Na tarde do dia fatídico, tentou convencer o imperador Dom Pedro II, já preso no passo da cidade, de que a melhor opção era de tomar o comando da marinha, ainda leal ao regime monárquico, e reagir militarmente contra Deodoro da Fonseca e os republicanos, o que lhe foi negado por Dom Pedro. O almirante havia dedicado toda a sua carreira à manutenção do império. Tamandaré participou, entre outras, das batalhas da independência do Brasil na Bahia, da confederação do Equador e da repressão às revoltas ocorridas durante o período regencial, como a cabanagem, sabinada, a farroupilha, a balaiada e a praieira, na guerra do Uruguai e na guerra do Paraguai.